Eu acho que tá mais que provado que andar com o bolsonaro é andar junto com o azar. Eu vou contar uma coisa pra vocês gente, sabe aquela pessoa que tá com zika, antes de zika ser o nome de uma doença, era um apelido que nós dávamos para o azar. Nossa, que zika, hein? Fulano está com que zika. Você tá sobrecarregado de azar. Você tá tão carregado de azar, você é tão pé frio, você é tão desgraçado. As coisas ocorrem de maneira tão ruim pra você que o azar não cabe em você. Você espalha o azar. Na verdade, gente, não existe essa história de azar ou sorte, né? Pessoa sortuda, pessoa com azar. Claro que quando você olha superficialmente, tem gente que é de fato o chamado Mr. Magu. Lembra aquele desenho do ceguinho que fazia tudo errado e as coisas davam certo? Tem gente que quando você olha superficialmente, parece o Mr. Magu. O cara tem sorte, tem sorte. Mas na maioria dos casos, aquilo que parece sorte e parece azar, vem de outras coisas, não é? Vem das atitudes que a pessoa vai tomando na vida dela. É que a gente não investiga, é que a gente não procura saber, é que normalmente nós não temos tempo pra investigar. Mas quando a gente investiga, você percebe que não era. Bolsonaro não é um sujeito azarado simplesmente por ser azarado. Ele não é pé frio simplesmente por ser pé frio. As coisas dão errado pra ele, porque ele encaminha as coisas de maneira errada. E aí elas propagam o errado. Vejam só hoje o que aconteceu, né? Ah, ele quis pegar carona. Ele, o filho dele, Eduardinho. Os filhos dele, o bolsonarismo, quis pegar carona num ato errado. Ele, né? Teve um erro e eles quiseram pegar carona no erro pra se vangloriar. Bolsonaro teria tido um encontro com o embaixador de Israel. E este encontro é que teria proporcionado a liberação dos brasileiros que estão na faixa de Gaza, de modo que eles pudessem atravessar a fronteira. Bom, mentira. Bolsonaro, depois o embaixador disse, não foi convidado para evento nenhum no Congresso. Ele foi lá porque ele estava lá. E aí, na hora que ele viu o evento sobre o filme que o embaixador ia passar sobre os mortos do Hamas contra Israel, lá naquele episódio de terrorismo, O embaixador ia passar lá as fotos ou filme, sei lá que tipo de propaganda que ele ia fazer, para congressistas de direito. E o Bolsonaro nem congressista é. Ele é inelegível. Não foi convidado. O próprio embaixador falou que ele não foi convidado. Ele foi lá de bicão. Ele foi lá de penetra. Ele foi lá de xereta. Ele foi lá para encontrar lugar, porque ele não tem mais lugar na política. Principalmente no dia de ontem, onde ficou claro que nem organizador de golpe ele conseguiu ser. Que ele ficou ali à mercê do que a pericrente falava. Foi lá. Foi lá de bicão. Aí deu um problemão para o embaixador. Deu um problemão para o embaixador. Se não tivesse aquelas pessoas lá em Gaza, muito provavelmente o Lula já teria mandado esse embaixador para casa. Bom, então, portanto, ele fez um ato errado. E aí, do errado, quis tirar proveito. E os filhos soltaram na internet que ele havia articulado, portanto, a liberação dos brasileiros em Gaza. O Eduardo Bolsonaro chegou a dizer, diante de um pigmeu diplomático, que é o Lula, eis meu papai que conseguiu libertar os brasileiros em Gaza. Foi Bolsonaro... Foi soltar esta notícia no Twitter. E o que aconteceu? Fechou a fronteira e os brasileiros não saíram. Não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é aquela tal história, né? Parece que o bicho tem zica. Parece que o bicho tem zica. Onde ele põe a mão, a coisa vira ao contrário. Quer dizer, é claro que ele cria situações ruins. Ele não tinha nada que falar, ele não tinha nada que querer tirar proveito de uma coisa que ele não fez. Tirar proveito de uma coisa que ele não fez, e além do mais, antes da hora, só pode dar errado. Então, não é azar, é ele que provocou o erro. Agora, se olhando superficialmente, você fala assim, esse cara tem zica. E o que é pior? Agora, a zica dele atinge os outros. Porque os brasileiros estavam para sair, e foi só o Eduardinho dizer que era o Bolsonaro que tinha conseguido, que não saíram mais. Bom, se você não é uma pessoa impressionada com sorte e azar, ótimo. Mas se você é, eu vou te dar um conselho. Fique longe do Bolsonaro. Porque você vai começar a achar que o azar do Bolsonaro pega em você. E quer que eu te fale uma coisa? Eu não sou uma pessoa cheia de misticismos, não. Mas, olha, cá entre nós, ficar longe do Bolsonaro é sempre bom. Porque o bicho dá uma zica mesmo. E tá cara com zica. Bolsonaro é Bolsonaro. Tudo que ele se mete, sai errado. Se você investigar, você vai ver que ele provoca. Mas se você não investigar e for um cara impressionado... Siga o meu conselho. Fique longe. E uma outra coisa que as pessoas diziam, né? Quando uma coisa começa a dar errado com certas pessoas, sai de perto, porque vai dar errado pra você. E o Bolsonaro tá assim. Ele tá assim. As coisas estão dando errado pra ele já faz tempo. E sai de perto dele, porque onde ele está, só há problemas. Os filhos dele são muito burros. São muito burros. E o Bolsonaro vai acabar sendo preso, gente. Vai acabar sendo preso, porque ele... Quando ele vê que a situação tá melhorando pra ele... Ele rapidamente faz alguma burrada pra situação piorar. É o... Parece que é uma regra isso, né? Parece que é uma regra ele olhar, olhar, olhar e falar assim... Bom, agora eu vou... Vou atuar. E quando ele atua, sai de baixo. Sai de baixo. Tudo vira contra ele e contra quem tá do lado dele. É zica. Daqui a pouco a gente volta. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti